Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui e temos uma novidade vindo da benda, a BD500 senhoras e senhores, aí está ela, o motor de V4 cilindros de 500 cilindrada, na realidade senhoras e senhores, 496 centímetros cúbicos, essa motocicleta aí desenvolve 57 cavalos a 10 mil RPM e 45 Nm a 8 mil RPM, saindo do forno, aí está o motorzão V4 eu já mostrei esse motor para os senhores e senhoras, realmente a benda não para, aí está uma ficha técnica quilometragem de 190 km por hora, peso 241 kg, pneu dianteiro 130, 90, 16, não deu para ver o traseiro mas quem gostou, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos